Olá, associados! Tudo bem? Para quem não me conhece ainda, sou o Evaristo Bicalho, superintendente do Clube Curitibano. Estou aqui hoje para falar com vocês sobre um assunto que interessa a todos e sei que estão preocupados. São as nossas mensalidades. Estamos há quase um mês com o clube fechado. Sei que muitos de vocês estão descontentes com isso. E acreditem, eu também. Porque o Curitibano é um momento de relaxamento, de praticar esportes, de se manter saudável. Algo tão importante nesse momento. Para mim, para nossa diretoria e para os nossos quase 600 colaboradores, também é triste manter o clube fechado. Mas é necessário. Espero que entendam que estamos seguindo rigorosamente as regras determinadas pelos nossos órgãos públicos, contribuindo para que a situação melhore e possamos estar juntos novamente. Somos um símbolo para a cidade de Curitiba e precisamos ser o exemplo. Extrapolando as estruturas físicas do clube, estamos trabalhando para mantê-lo perto de você, pelas nossas redes sociais, as aulas e os eventos online. Não estamos parados. Da mesma forma, somos solidários ao momento difícil de cada um de vocês que estão passando, frente a tantas incertezas econômicas. Por isso, venho aqui hoje contar que, nos últimos dias, fizemos uma série de análises e projeções financeiras. Queríamos, novamente, tomar uma decisão para que garantisse a segurança financeira do clube, mas que também pudesse, de alguma forma, contribuir com a redução dos seus gastos mensais. Esta não é uma tarefa simples. E um dos nossos objetivos deste vídeo é explicar, de uma maneira bem didática, o financeireis do Clube Curitibã. As finanças do clube, assim como uma empresa ou até mesmo nas nossas casas, são baseadas no equilíbrio entre receita e despesa. Para facilitar o entendimento, vou dividir o assunto em cinco grandes blocos. O primeiro, denominado despesas. Pensando nas despesas do clube, podemos considerar dois tipos. As despesas fixas, que são aquelas que não se alteram quando o clube fecha ou recebe menos gente. É o caso, por exemplo, da nossa folha de pagamento. Continuamos honrando os salários e os encargos de todos os nossos funcionários. Despesa esta, que equivale a 54% da arrecadação com mensalidades. E que, nesse momento, diferente do que aconteceu no ano passado, não há nenhuma medida legal para a redução de jornadas e salários. Já as despesas variáveis, essa, sim, tem impacto na demanda. Ou seja, aumenta ou diminuição do consumo das nossas despesas. Entram nesse critério contas de energia, gás e água. Mas é importante lembrar que elas continuam existindo. Porque, mesmo com as portas fechadas, precisamos garantir a segurança patrimonial, a limpeza e a manutenção, para que, quando voltarmos, tudo esteja pronto para recebê-los, com o nosso tradicional acolhimento. Um segundo bloco importante é atividades e eventos. Com o clube fechado, eles não estão sendo realizados, gerando, sim, uma economia. Parte do orçamento que já estava previsto para isso, está sendo usado para executarmos nossas atividades online e continuar mantendo o clube presente na vida de vocês. O terceiro bloco é o que chamamos de investimentos. Eles são fundamentais para garantir a melhoria contínua dos seus serviços e não permitir a depreciação do seu patrimônio. Nesse momento, levamos em consideração o cenário atual e, com isso, estamos revisando os planos de investimentos previstos para 2021. Porém, algumas obras, como vocês já sabem, já foram iniciadas e os recursos já estão comprometidos. Elas precisam ser acabadas e, por isso, serão mantidas. Vamos para o quarto bloco, que nós denominamos de caixa. Ele funciona mais ou menos como uma poupança que você tem para garantir tranquilidade em algum momento de imprevisto ou aproveitar para uma oportunidade de negócio. Para o clube, seguimos o mesmo raciocínio. A atual gestão do clube curitibano tem como meta manter 10 milhões em caixa. Esses valores correspondem cerca a dois meses de mensalidades pagam por todos os associados. Por fim, o quinto e último bloco. É a parte da receita que não tem origem nas mensalidades, como a alocação de espaços de salões e teatro. Neste ano, por exemplo, não tivemos nenhum evento. Isso significa que não tivemos nenhuma receita. Nossa, gente. É muita coisa. E tenha certeza que levamos tudo isso em conta para estabelecer um desconto de 15% na mensalidade, com vencimento agora, no dia 10 de abril. Mas não se preocupe. O boleto que você tem em mãos será atualizado junto aos bancos. E para aqueles que já pagaram o semestre, ficarão crédito no futuro. Encerro esse nosso primeiro papo, pedindo que tenham confiança em tudo que estamos fazendo. Que seguimos fortes, juntos e trabalhando, mesmo com as portas fechadas. Estamos atentos aos anseios e às demandas de vocês, associados. E por isso, voltarei mais vezes para conversarmos. E quando voltarmos presencialmente, aguardo a sua visita. Sempre com aquela escuta ativa, a presença significativa. Acolhendo a todos, para continuar com que o Clube Curitibano seja o melhor momento do seu dia. Se cuidem. Cuide dos seus. Cuidemos de todos. Muito obrigado.